Hoje eu vou falar do mangá mais heavy metal já lançado. Quer saber qual é? Se liga que eu vou te falar agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar de um mangá e de um anime também muito bom chamado Bastard. Com várias referências ao rock'n'roll, mas também com várias referências bíblicas. Muito legal, muito interessante e eu já vou falar dele. Mas antes, é novo no canal, se inscreve aí, já é inscrito, deixa um like, ajuda o canal. Então eu estou fazendo esse vídeo a pedido de uma pessoa que me acompanha desde 2014, que é o Hugo Magela. O Hugo, ele está sempre me chamando no Facebook, mesmo quando eu não estava lançando vídeos, ele estava sempre conversando comigo. Ele me pediu já alguns vídeos, eu estou fazendo esse aqui primeiro de Bastard, porque é uma puta de uma obra. Então Hugo, eu estou fazendo esse vídeo pra você, agora você vai ficar famoso, hein? Então Bastard já foi lançado aqui no Brasil pela JBC, possui 27 volumes e você ainda encontra facilmente a coleção completa. E é uma obra muito antiga, bem extensa, com diversas paradas do autor. Então hoje ele escreve mais devagar, ele entra em Yato sempre, sempre parando. Ele se tornou também um mestre do Yato, assim como o Togashi, como o Miura. Mas é uma obra bem antiga, uma obra que foi lançada em 1988. Mas até hoje ainda lançam capítulos inéditos, saiu capítulos inéditos, então ainda continua a obra. Mas daquele esquema também, assim como o Berset, como o Hunter x Hunter, lança um capítulo aqui, outro ali. A cada seis vezes, a cada um ano, sai alguma coisa nova. E Bastard fala, basicamente da história de Dark Schneider, um mago negro e poderosíssimo. Ele enfrenta batalhas para proteger o mundo, sem se importar ou se questionar o quão terríveis são seus métodos. E na série inteira, é feito várias referências a bandas de rock. Seja em nome de cidades, nomes de magias, de personagens. Os nomes vão desde Megadeth, Venom, Metallica, Bon Jovi. Então tem várias referências de bandas bem legais neste mangá. Então vou contar um pouquinho da história, vou dividir em duas partes, porque é assim que o mangá funciona, ele divide em duas partes. Uma parte que já foi feita até inclusive em um anime, um anime que você consegue achar para assistir também. E depois eu vou falar um pouquinho da segunda parte, que só aborda na parte do mangá. Então a história começa há 15 anos atrás, do tempo do mangá. Onde uma rebelião foi instalada para tentar quebrar o selo de Antrax, que é o nome de uma banda também. Que é uma deusa da destruição, onde eles queriam substituir o mundo existente por outro mundo. Então eles queriam quebrar o selo desta deusa Antrax, para destruir totalmente esse mundo e trazer um novo em seu lugar. E aí já terminou com Lars, que é o nome do baterista do Metallica. E na verdade ele é o príncipe, o nome da cidade se chama Metallicana. E Lars conseguiu derrotar o líder da rebelião, que era o próprio Dark Schneider, e aprisionou a sua alma. E aí voltando um pouquinho na época que o mangá realmente se passa, uma nova rebelião está sendo instalada pelos quatro lords das trevas, que tentam novamente liberar o selo de Antrax. Esses quatro lords das trevas eram na verdade companheiros de Dark Schneider naquela rebelião de 15 anos atrás. E quando uma parte desse exército das trevas ataca a cidade de Metallicana, uma jovem sacerdotisa sem ter nenhuma opção, acaba quebrando o selo, libertando o Dark Schneider. Mas como somente a alma dele está aprisionada, ele acaba tomando o corpo de um amigo da sacerdotisa, que se chama Yoko. Mas como ele guardou as lembranças desse amigo da sacerdotisa, ele acaba por ajudar a sacerdotisa a controlar o ataque do exército revolucionário, do ataque demoníaco. Então ele acaba virando um aliado temporário da sacerdotisa e protegendo a cidade de Metallicana. Então essa seria basicamente a primeira parte do mangá, que seria a parte que Dark Schneider é libertado. E foca muito no egocentrismo do personagem. Ele é muito egocêntrico, ele se acha demais. Mas são apresentados também vários personagens interessantes no decorrer da leitura. A própria sacerdotisa, a Yoko, é um personagem bem legal, que apesar de aparecer em várias cenas de fanservice, tem um desenvolver bem interessante e uma evolução bem constante no mangá. Os quatro lords das trevas também são show a parte. Cada um possui um estilo diferente, uma característica diferente, um desenvolver diferente, com estilos de batalhas também diferentes. Então são um show a parte, são personagens bem legais que também são introduzidos e vão se encontrar logo com o Dark Schneider, para tentar retomar a rebelião. Por falar no Dark Schneider, ele sempre reage de forma espalhafatosa, às vezes até engraçado. Ele sempre tenta deixar claro que ele é o protagonista de toda a série. A história tem vários altos e baixos, as lutas são bem envolventes e as interações dos personagens são um show a parte, são o que dão a emoção de toda essa parte das lutas do mangá. Mas a sua reação, claro, pode mudar ao perceber que toda vilã decide de ser uma vilã ao ser seduzida por Dark Schneider. Então ele só seduz as mulheres e as mulheres decidem que não vão ser mais vilãs, vão vir para o harem do Dark Schneider. Então tem altos e baixos, como eu disse, tem lutas espetaculares, como tem lutas que simplesmente acabam assim. E agora eu vou falar um pouquinho da segunda parte da história, onde desenvolve um pouquinho mais, onde fica mais interessante ainda essa parte de Bastard. Essa segunda parte ela se foca durante o Armageddon, o que está acontecendo, está em pleno o Armageddon, onde todo mundo está sendo destruído. Os coadjuvantes antigos são deixados de lado e mesmo colocando novos personagens, o foco total ainda é em Dark Schneider. Ele ainda é o protagonista e esfrega isso na sua cara a cada virada de página. E uma coisa bem legal que você vai notar são as melhoras no traço do autor. Se você pegar o primeiro volume, chegar no vigésimo, ali para frente, você vai notar uma melhora considerável do traço do autor, que evoluiu bastante. O roteiro também acaba sofrendo, ele tem perdas e ganhos. E um ponto um pouquinho falho é que o mangá sempre tenta ser engraçado. E às vezes isso acaba falhando. Então toda vez ele tenta te empurrar. É tipo o filme do Thor novo, que está sempre tentando ser engraçado. E às vezes isso falha, não fica legal. Então você quer que a história ande e fique só em piadas, que às vezes não funcionam, mas outras vezes também funcionam. Então fica 50-50. Uma hora fica muito legal, uma hora você vira a página sem nem dar uma esboçada de sorriso. Mas por outro lado as lutas ficam muito mais intensas. Melhora bastante as partes das lutas. Elas se tornam mais emocionantes, desgasta física e psicologicamente todos os personagens envolvidos. Mesmo um coadjuvante que não está participando da batalha, começa a sofrer esse desgaste. E isso fica bem evidente quando você ler o mangá ou assistir o anime. Fica bem legal essa parte de desenvolver os personagens, principalmente nas batalhas que ficaram bem melhor. Então são feitas várias referências à Bíblia, principalmente a parte do Apocalipse. A parte do Apocalipse da Bíblia tem várias referências. Então se você não gosta de animes com essa introdução que fala alguma coisa sobre a Bíblia, não é um anime ou um mangá que eu indico para você. E recebe agora! Recebe agora! Recebe o que tenho eu para Deus! E essa segunda parte, ela é bem mais lenta do que a primeira. Ela tem um desenrolar muito mais lento do que a primeira parte. Essa parte do Armageddon, o autor confia muito no que ele está te passando em cada página que você vai acertar aqui. Então, não que seja ruim, só o desenvolver dos personagens é um pouquinho mais lento. Então não que isso seja ruim, como eu já disse. Mas pode ser que você sinta essa transição. A primeira parte, aquela pauleira, não para, não sei o quê. No segundo, ele já desenvolve um pouco mais os personagens. O que é interessante porque você aprende um pouco mais e acaba ficando mais ligado aos personagens dessa segunda parte da trama. Vale a pena ler Bastard? Claro, vale a pena. A não ser, é claro, que eu faço um adendo. Ele não é muito recomendado, se você é sensível a conteúdo machista, a conteúdo com partes bíblicas, violento, sexual ou qualquer outro do tipo. Não que seja uma coisa totalmente explícita, mas pode ser, se você não aceita muito bem isso, pode ser que o magá não seja muito legal, muito indicado para você. Ele é bem ofensivo para algumas pessoas e talvez esse seja o ponto diferencial de Bastard. Ele satiriza todas essas coisas. Então, se você procurar alguma coisa distinta e ousada, Bastard está aí. É uma puta de uma leitura para você estar fazendo. Um pouquinho lenta na segunda parte, mas com vários momentos interessantes que fazem valer muito a pena ter essa obra na sua partilheira e conhecer essa história. Então é isso. Fiz esse vídeo para você, o que agora está mais famoso do que o Fábio Assunção Cracudo também. Pede um autógrafo para ele. Se você já leu ou já assistiu Bastard, deixa nos comentários o que você achou. Eu quero saber a sua opinião. É sempre bom eu saber a sua opinião para me ver se é parecida, se é diferente. Eu sempre pego um pouquinho disso. Então deixe nos comentários o que você achou dessa obra. Se você quer ver um vídeo aí que eu cito o seu nome, é só deixar nos comentários. Pode demorar um pouquinho, pois demanda um tempo para fazer esse vídeo. Mas eu vou estar fazendo. Pode ficar tranquilo que eu vou estar fazendo. Então quer ver um vídeo, quer ver uma obra preferida sendo falada aqui no canal, pode deixar que eu vou estar anotando. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se você também não é inscrito, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer. Então obrigado mais uma vez. Fiquem ligados, até a próxima e fui.